López, Lúz him cortisol, pastor Amor, barco e Rusa, doutor de barquinho, o corvo e isolamento. Muito, Carvalho, Sumo, Camoão, Coatzão. Mediança. Comissões. Comissão. 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 Boa! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.